Olá pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal e olha a gente aqui finalmente gravando aí alguma coisa, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Jaysson, bem-vindos ao meu canal, faço apresentações de mods, estou tanto tempo sem trazer nenhum vídeo aqui, sem fazer nada aqui, acho que o pessoal já até esqueceu, né? Para com isso, Juliette, trem. Bom, para quem já deu para perceber aí, agora minha cara vai aparecer nos vídeos, né? Que coisa maravilhosa. Ou não, né? Se você quiser... Fala aí, deixe seus comentários aí, eu vou ter que acostumar agora a gravar olhando para a câmera, ao invés de olhar só para o monitor, né? Apesar que não tem como só olhar para a câmera, tem que jogar também, certo? Mas, vamos aí, então, ao foco do canal, que sempre foi a apresentação de vídeos, né? Isso aqui, o cenário aqui, que está meio sumido aqui, ainda está meio bugado, eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Provavelmente eu acho que eu vou ter que tirar esses quadros que tem aqui, ó. Se eu passar a mão aqui meio de leve, ele vai sintonizar. Mas eu acho que provavelmente eu vou ter que tirar isso aí, para ficar show de bola. Conforme eu me mexo, ele está dando umas bugadas ali no... Como se fosse um chroma key, mas sem ser um chroma key, né? Esse é o ápice ali da... Do sistema do NVIDIA Broadcast, além do áudio, que... Segundo fontes internas do Discord, está muito bom, né? Espero que esteja mesmo. Redução de ruídos e outras coisas, assim, o software faz de uma maneira, assim, muito boa. Né? Para quem não sabe, eu comprei com a ajuda do pessoal aí, dos membros e de várias pessoas, de uma galera aí, tem outro vídeo falando sobre isso. Com a ajuda do pessoal aí, com trabalho pra caramba, eu consegui estar adquirindo uma 2060, uma RTX 2060. Então é uma placa muito boa. Mas principalmente pelo programa, né? NVIDIA Broadcast. E eu espero que esteja ajudando, espero que vá ajudar nas nossas lives aí no futuro, certo? Mas, né? Para... como se diz o ditado, né? Toda desgraça para pobre é pouco. A minha placa-mãe e o processador estão tudo bem, ó. Então... É... A gente tampou uma ferida e achou mais duas, né? Mas aos poucos a gente vai dando um jeitinho, certo? Tô com a galera aqui no Discord, né? Boa noite, senhores. Arrou! Boa noite. E estou aqui também no mapa fazendo a ponte funda, certo? Espera aí, só uma coisa. Boa noite, João, seu mal educado. É, eu estava mutado aqui, estou dirigindo daí. Quase que não deu. Vai que é bom aí. Então... E ele não deu boa noite. Não. Ah, eu dei boa noite. Primeiramente, boa noite. O senhor dormiu comigo? Não, não entendi. Não entendi. E aí, do nosso amigo do Gamer. Mapa com meta de liberação também, num canal parceiro aí, que é o mapa... O... Agricultura Rio-Grandense, do nosso amigo Gustavo Leandro. Né? Quando o canal dele bater mil inscritos, vai estar sendo liberado esse mapa pra vocês. O canal dele já está com 785, se eu não me engano, na última vez que eu olhei. Né? Link vai estar aí na descrição, ok? Então, ainda não tem o link do mapa. Mas é só vocês lá se inscrever e acompanhar um Farm Vida Real, apresentado por um agricultor, assim, que trabalha todos os dias, né? Na fazenda dele lá. Então, tem muita coisa legal, muita coisa sobre vida real mesmo. Então, pra quem é de outro estado e conhece fazenda, é legal pra você ver como é do Rio Grande do Sul. Se você é da cidade e não conhece nada sobre fazenda, é legal você conhecer. E se você é assim como eu, que cresceu em sítio muito pequeno, mas quer ver como é, assim, um sítio maior, alguma coisa assim, é legal também. Tem um conteúdo muito interessante, feito por quem conhece, exatamente, ok? Primeira coisa interessante, estou jogando com o Global Company, tem três opções aqui pra iniciar a fazenda. Você pode iniciar na fazenda pontifunda. Aqui você inicia a fazenda com uma fazenda maior, um milhão na conta e com o silo grande e todos os currais e maquinários de grande porte. Então, aqui seria o jeito mais fácil, né? Fazenda Santa Vitória, aqui você inicia com a fazenda de porte médio. 500 mil na conta, silo e fazenda e maquinário de médio porte. E a fazenda trumbuca, você inicia com 200 mil. 200 mil na conta, um silo na fazenda e maquinário de pequeno porte. Eu vou iniciar aqui na fazenda pontifunda mesmo. Oi? Não dá uma agonia em vocês? Ficar só escutando a pessoa falar assim, todo mundo, né? Ficar escutando a pessoa falar, ó, o cara gravando. Olha aquilo e não pode ver nada, né? Talvez você não pode ver o negócio aqui. É mais estranhão. É isso aí. Ok. Eu coloquei o gráfico no talo aí, tá dando um lagzinho. Vamos ver como é que fica o jogo com o gráfico no talo, vamos. É lago o bagulho. Pra gravar no mapa. É, na verdade não é lag de processamento isso daqui, ó. Infelizmente. Mas parece que já está passando. É início do mapa. Vamos ver, se não melhorar eu vou lá e agito. Oi? Você abriu ele alguma vez? Não, é a primeira vez. É a primeira vez, deve estar abaixando o shader, então. Armas. Ah, já melhorou já. Você começa sempre na casinha ali. Eu estava vendo uma live do Dudu, essa semana. Tinha gostado de qual, o cara? Você começa sempre na casa ali. Na casa? Agora eu não lembro que casa que foi que eu conheci. Acho que é aqui. Essa daí, da tua frente ali. Essa daqui, né? É. Você sempre começa na casa. Mas eu acho que é uma coisa meio do Dudu, né? É porque no outro mapa que ele fez, que foi o... Pedra Negra, né? Pedra Negra, se começava na casa também. Acho mó legal isso aí. O mapinha tá legal, tá bonito. Bem grande. Bem grande. Terrenos arredondados, né? Meu primo aí comentou esse tempo atrás que ele curte muito esse tipo de mapa com terreno arredondado. Os campos são... Tem bastante relevo, ó. Bom, também. Não é relevo violento, né? Não é um South Brazilian Map com... Alguns campos do South Brazilian Map tinha um relevo bem forte, né? Esse aqui já é um pouco menos. É tipo um relevo de morro, né? E colina, não é um montanhoso, praticamente, né? Um belíssimo lago. Olha só. A estrada aqui atravessa o... O engraçado é que no mapa a água passa por cima da estrada. Eu olhei ali, eu achei que era até... Legal. Os carros andando nas estradas. Foi o de bola. Eu vi um mapa gringo uma vez que eu tava assim e de repente passava um John Deere com uma carretinha. Tem um... Acho que é o Sand Bay. O Sand Bay tem uns tratores no tráfego. Legal. Tá, eu tô correndo aqui igual o urso velho de pica-pau. Vamos mostrar um pouquinho mais devagar as coisas. Ó, as estradas são bem grandes. Isso eu achei interessante. Né? Não perde a característica. Olha, um cumpizão aqui. O legal é que os carros... O jogo passam no... Na estrada de chão. É isso aí. Né? Se fosse o Renegade, eu ia ao outro lado. Sai da frente, Renegade! Renegade não. Um Atoro, né? Um Atoro nem saía do lugar. Ah, o Renegade também. Atoro... A Atoro não entra, né? A Atoro nem ia descer do asfalto pra entrar. Tem frequência aí, né? Xim, 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 xim. Né? Mano, sabe uma... Mas todo mundo riu porque sabe que é verdade. Sabe uma coisa que eu achei espetacular? Eu acho que o meu amigo de WoW vai achar espetacular também. Vai! Nossa! Sim, ó. Olha isso aqui. Não, tem uma maior ainda. Eu tava vendo aqui a cultura é alinhada, ó. Bem alinhada, né? Alinhadinho. Na régua, fi. Poxa, alinhada. Caraca, olha só, João. Estrona. Aí, vantagem. João, João, tem uma maior ainda. Tem uma área maior ainda. Essa aqui é bem legal, hein? Aham. E a árvore é boa. É, a árvore é boa. É, o Pinheiro não é essas, é a árvore irregular. Olha lá atrás. Cara, o mapa tá bem legal, bem bacana. Caramba, olha lá. Vai na resta aí, vai na resta aí. Aí. Aí tem mais uma, só que a maior mesmo é lá na ponta lá. Olha lá, ó. Lá em cima. Nossa senhora. E é bem como é mesmo, ué. O topo dos morros tem as... E é bem como é mesmo. É. É. É porque geralmente o topo dos morros não é um lugar bom pra você plantar. Porque se você tirar a cobertura dessa área, ela desbarranca. Olha a estradinha. E ele fez uns barracão pra galera que quiser mexer com madeira, tem um barracão ali pra guardar os maquinários. Aí sim. É interessante, faz tempo que eu não trabalho com madeira. Eu vou estar trazendo live desse mapa aqui. Algumas lives até ele estar libertando pra dar uma força pra ele. E... Pra gente estar fazendo os testes também, tem que ver como é que tá o servidor e tudo mais, né? Antes de a gente estar voltando aí. Vamos ver se vai continuar aquele mapa mesmo, vai mudar de mapa. Aproveitar que o Durex ficou rico, né? Acho que é hora de mudar de mapa. Caraca, mano. Olha só o tam... Mano, olha o tamanho desse... Dessa floresta aqui, João. Oi, pachinha. Olha essas estradinhas pra você. Ó, pachinha. Olha esse mapa aí. É quatro x? Acho que é. Cara, tá com cara. É quatro. Vamos ver. Estou em 244. Vamos pegar alguma coisa bem pra cá. Lá no canto. Deu o tamanho de um campo aí. Não, é só chegar no canto. É, é só vir aqui no canto e vir ali, ó. É, quatro mil e 96 por quatro mil e 96. Lá em cima, lá no meio, é a mina de calcário. Oi, pra chegar lá é todo? Calcário de pedra negra. Calcário de pedra negra. Os maquinário aqui. Nossa senhora, oi? Chegar é o... Nossa. Nossa, não dá pra vir aqui com bitrem essas coisas. Tem que vir com... Dá, dá pra vir. Dá pra... Dá, dá, assistir demais. Tá, tá, assistir. Ah, aqui, ó. Esse aqui que tá na capa do negócio do bambuzão, ó. O pesão tá tendo orgasmo, cara. É. Vi a live dele, mano, aqui, mas... Pô... Gostei muito. O doido tá de parabéns. Quer ver onde é que eles pegaram isso daqui, porque não tá dando lag. Ele tinha um bambuzão num mapa que você olhava pra ele, meu, doido... E o seu FPS. Então, na live que eu vi do gamer, ele falou que tinha um outro lugar, se eu não me engano, que tinha um bambuzão, só que daí tava dando muito lag. Ah, isso aí mesmo. Aí ele pegou e tirou. Aí acho que deixou só esse daí que não tava dando lag. É, mas é por causa da textura das folhas, que ela tava com... Cada folha uma textura única, sabe? Aí dá lag mesmo. É muita textura junto num lugar só. Cara, mas o mapa tá bem legal, mano. Eu vou me divertir um pouco aqui. E é um mapa grande. E essa passagem no meio do rio ali, no meio da lagoa. Quando sair a liberação dele, dá pra fazer três fazendas, né? As três fazendas iniciais aí. Só dar uma cortada na grana, no orçamento dessa primeira fazenda aqui. Dá bom. Primeira fazenda aí, ó. Começa com uma S790. Volta com a T234. Case 380. Cara, que saudade que eu tava de ver esses gráficos. Caralho. Aí você ligar isso aqui, ó, você vê a luz. Meu Deus do céu. Nossa, talvez a hora chegaria mesmo. Snap, ó. Aí nós vamos voar. Calma. É, eu só não vou conseguir fazer live nessa qualidade, por causa que o processamento não vai aguentar. Mas aí eu vou ter que dar uma diminuidinha. Mas é só algumas coisas, só um pouco de shader, os anises diminuem um pouco. Mas, cara, sensacional. Quando eu olho... Esse lado aqui, quando eu olho pra cá, ele me dá um lag, ó. Pra cá não dá um lag, ó. Tem por cento. Agora, esse ponto aqui é o ponto da cidade. É a cidade. É a cidade. É que é muita coisa na cidade. Ele fez uma... Ele fez uma vila mesmo. Uma vila, né? Fez uma cidade. É uma lagada. Opa. Tem água aqui em algum lugar. Oh, vem a parte? Ah, não. É aí. Ô... Ô, dudo, tem que dar uma olhada aqui. Tá com som de água nessa parte aqui, ó. é como se a fonte fosse aqui em cima flutuando é, ele fez uns condomínios ali, ó é, ó, tem aqui o complexo aqui tem mais uma vilinha aqui, ó, as casinhas e tal ó, aqui dá pra montar uma sede, mano dá ponto de venda fica um ponto de venda, é, né ah, é o mercadinho, ó mercadinho pra vender ovo, leite e acho mais alguma outra eu já vou descobrir o que é que tá me dando lag aqui meu Deus, ele parece ser alguma coisa no BGA, cara hum, estranho bom, mas se eu diminuir ali um pouco o gráfico ali já vai tá dando uma libertada é porque eu tô só com 8GB de RAM também, não tô com mais tanta RAM vai tá dando uma gargalada em algumas partes mas isso aí a gente vai dando um jeito eu fiz live, muito pior que isso agora a gente vai fazer live aí, bem melhor que antes então qualquer avanço, né passo pra frente, sempre melhor valeu valeu o tempinho ali pra dar uma descansada pra jogar outras coisas joguei muito American Truck ainda vou continuar jogando porque eu tô viciado naquele jogo e ele tá muito bonito vou trazer lives também de American Truck mas vou voltar a jogar farm aí pra dar uma reanimada no canal trazer a galera e pessoal, se vocês estão assistindo esse vídeo aí significa que vocês ainda estão inscritos no canal receberam notificação chegaram aí se você é novo, se inscreva se inscreva se inscreva se inscreva-se deixa o like compartilha aí com seus amiguinhos pra eles estarem conhecendo aí o canal também certo? voltando aí então ativo aí voltando aí iniciando, né as atividades aí de 2021 conto com o apoio de todos vocês deixei sua opinião sobre esse layout aí onde minha cara aparece espero não atrapalhar tanto eu vou estar ajeitando isso daí com o tempo e comentem aí sobre o áudio também do microfone como está se precisa abaixar um pouco mais aumentar melhorar o ruído alguma coisa e é isso agradeço a todos e considerações finais algumas coisas que eu assisti na live do Du que eu acho interessante passar pra quem gosta de jogar com Seasons até onde eu sei lá que o Du falou eles estão procurando fazer um gel da região onde o mapa foi baseado sabe onde ele foi baseado agora eu não lembro ele falou na live dele mas eu não lembro agora eles estão fazendo um gel pra essa região da onde o mapa foi baseado e tal se eu não me engano é Minas pra aqueles lados ali e também ele aceita a agricultura de precisão ele já tá aceitando a agricultura de precisão se ele foi baseado é porque ele foi fumado se você enrolar no jornal fica baseado em fatos reais é isso aí ele é a agricultura de precisão o mapa também e a galera quando for liberado bom, quando for liberado ele vai falar mas no vídeo também é bom lembrar a galera ele já tem o real dirt color e próprio né o mapa e o reia se a galera quiser usar o reia não usar usar só o reia não usar aquele que apola não o que deixa os veículos mais pesados é o reia só que o reia tem um adendo junto não tem um não há mais assim que faz umas poças d'água quando chove ah sei 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 aquilo lá tem já tá incluído dentro do mapa também não precisa ah tá então aquilo lá não precisa entendi é um adendo do reia é um adendo do reia esse adendo isso aqui já tá incluído incluído no mapa tipo assim você usa só o reia e o não precisa uma outra coisa mas de jogar com um agricultor de precisão aí isso aí né fazer 280 amostras de som mas esse aí galera muito obrigado a todo mundo que assistiu é isso valeu falou e fui tchau obrigado tchau obrigado tchau galera tchau 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 Obrigado.